Aqui, só tem no mão bom, sim. E nossa primeira convidada é a presença ilustre. Ela é tão bombada que, na pandemia, a Globo reprisou duas novelas das nove, ela era protagonista das duas. O negócio é barra pesada nesse nível. Eu tô com medo de reprisarem a primeira temporada do Que História é Essa, Pochá? E o apresentador ser ela, Juliana Paz, tá aqui! Quero entrar no samba aqui com você, que, Juliana, o samba é... Não tem nada pra dar errado no samba, tem, Juliana? O quê? Você sabe, né, Ailton? Tem muita coisa pra dar errado no samba. Tem muita coisa pra dar errado no samba. Antes, toda a história precisa de uma introdução. Vamos nela. Então, eu vou te introduzir de leve, de leve. Essa história, eu era bem jovem. Eu devia ter ela aos meus 20 anos. Naquela época, eu tinha um certo problema com mamilos. Mamilos são polêmicos. É, mamilos são muito polêmicos. E eu tinha, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha, que aparecesse, eu tinha aquele medo de ficar... E aí, o que as pessoas vão achar? Mamilos. É, por incrível que pareça, às vezes você tá ali naquele ambiente de samba, você fica, né, meio com receio. Aí, gente, eu falei, bom, tinha uma camisetinha linda, uma camisetinha, assim, de paetezinho que eu queria botar lá pro ensaio da Viradouro. Na época, eu era rainha de bateria da Viradouro. Maravilhosa. E aí, eu falei, bom, como é que eu vou fazer pra cobrir isso aqui? Porque, né, eu ia ficar o quê? Falar, ó, acesa à noite, ia ter aquele suor, aí bate um vento, mistura com o suor. E eu não queria. Aí, a minha amiga falou assim, Juliana, você não descobriu, ainda não? Tem um negócio que você cola no peito? Parece um peito de frango. Parece um peito de frango. É isso mesmo. Tem essa forma meio oval, a forma de uma palma da mão, peito, ele é autoadesivo. Aí, você vai, pá, cola e dá aquela alisada na silhuete. Ele segura, firma uma mila ali. Ele segura o negócio ali. E aí, fui pro samba sereno e segura. E comecei a sambar. Taca, 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 taca. Arrasando, linda. Daqui a pouco, eu senti que o suor começou a entrar no adesivo. Isso aí. Aí, eu falei, ai, meu Deus, esse negócio tá descolando. Daqui a pouco, eu sinto o negócio, pá, cair no chão. E eu tava naquele quadradinho que fica mais no púlpitozinho. Sim, do lado da bateria. Do lado da bateria. Meu Deus. Bateria comendo solta. O peito de frango fez, pá, caiu no chão. Eu, tensa, falei, bom, o show must go on. É isso aí. Tendo que seguir adiante. E, às vezes, se você finge que não aconteceu nada, o pessoal até acha que nem aconteceu. Nem aconteceu. Faz parte, faz parte, faz parte. É. Aí, continuei, né? Mas, eu comecei a achar, aí veio a nóia, a paranoia. Aí é que é o negócio. É, que tava todo mundo olhando que eu tava com a olha, né? Porque um peito tava lixo e o outro tava aceso. Tava um dando um tirinho pro alto e o outro... On and off. On and off. Comecei a tela, mas para a nóia é sinistra. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito agora de arrancar o outro. No meio do samba. Para equilibrar, pá, já que tá, pá. Fica, já que é pra atirar, vamos atirar com os dois. E aí, continuei sambando aí, e rastando a mão aqui para ver se eu ando aqui. Era o samba. Que alegria. Exatamente. Tentar dar um jeito. E nada, esse fico tava muito bem colado da direita, não sei por quê. Aí, eu falei, gente, tem que dar um jeito de usar. Aí, eu falei, Cissa, vou descer e vou para dentro da bateria. Que eu falei, se eu me embrenhar no meio do gentimista, eu enfio uma mão ali e arranco. Aí, desci. Aí, fui lá para dentro, me embolei com o gentimista. Tá, e bum, bum, não sei o quê. Com o I, que tal, não sei o quê. Aí, eu dei um jeito e fiz... Aí, senti que ele descolou. Joguei. Ufa, graças a Deus. Graças a Deus, posso voltar para o meu púlpitozinho. Voltei lá para sambar. E tacataca, tacataca, tá. Aí, pum, pausa da bateria. Nessa hora do descanso, vem os jornalistas todos, né? Para tirar foto. Para poder entrevistar, chegar mais pertinho. Aí, eu estou ali, plena, dando entrevista. Não, esse ano, a fantasia, não sei o quê, não sei o quê lá. E vem o cara lá de trás da bateria. Ô, licença aí, licença aí, que a dona Juliana perdeu o negócio aqui. Não. Aí, vem, perdeu aqui o negócio aqui, ó. Aqui, dona Juliana, aqui, ó. Se o peito, peito de frango, não queria sair de mim. Aí, eu, é, isso aqui é uma proteção que eu sempre trago, não sei. Até hoje, se os jornalistas acharam que era um mod, se era, ou não sei o que que era. Você podia comer, você podia falar, essa é a minha proteína de hoje. Dá uma mordida. Eu não tinha essa sacada. E o rapaz se salvou um peito que você não colocou, obviamente. O outro já estava pisoteado no chão, não sei por que que ele fez aquilo. Ele me deixou com uma vergonha gigante. Meninas, nunca colhem esse negócio. Eu vou acabar com a indústria desse negócio, ser processada. A indústria do peito de frango hoje acabou. Acabou. A verdade é essa. Que louça, você vê. No samba, acontece esse tipo de coisa. Não, e eu, a pessoa salvando, é muito ótimo. O cara, não, não, pera aí, para, para, para tudo. Pô, ele quis agradar. Ele quis agradar. Dona Juliana despeitada aqui, seus peitos. Seus peitos. Comigo não foi peito de frango, mas foi um homem quando vai fazer cena de sexo no cinema, televisão, enfim, bota, pega, piruzito, bota para trás. Ah, é assim? Cola. Cola, cola, cola. Tirar isso é um horror. Tirar isso só na base do cortador de grama. E aí o meu estava presinho. E beleza. Mas na hora da brincadeira, abriu. E quando abriu, e é muito chato que você para a cena, você regruda. Aí fiquei eu aqui no amor, mas com a minha mãozinha veio para cá, ficou tentando colar. Eu fiz uma cena com um colega que colaram, tadinho, o pinto e o saco dele, todo com fita crepe. Só que, gente, a cena era dentro de uma banheira. Qual a chance do negócio não descolar? Descolou. Aí a gente está lá no negócio da banheira e tal, daqui a pouco eu sinto um tapa, né? Ih! Um tapa, moleque! O que é que você está com brincarão? É um descolto, você sente aquele tapinha na topa. Está desconcentrado, hein, filho? Não, está certo. É assim, dá problema com o teu veículo, é um pouco pior, vai. É complicado, né? Onde é que você estava? O que aconteceu? Então, teve uma vez que eu saí com os colegas, eu posso tirar o... Vai lá, a gente está à distância aqui, foi distante, tá tudo bem? É... Então, uma tarde saí para ir ver uns... Ah, tarde não, uma noite saí para ir ver uns amigos tocando, toco violão, curto a noite, coisa e tal. Boa. E aí lá aconteceu de eu estar com os colegas e sair com uma menina, ficar com uma menina que estava num grupo de amigos. Inesperado, assim. Sim, não tinha marcado nada, estava com os amigos e aconteceu da gente sair. Aí, na hora da gente ir embora, eu dei carona para o irmão dela e para o primo. E aí, na época, eu estudava, estava fazendo faculdade. Aí eu fui entrar no carro, a menina que estava comigo, eu pedi para ela segurar as coisas, meus cadernos, as minhas coisas. E aí eu fui deixar eles em casa e aí eu perguntei para o pessoal, falei assim, querido, vocês querem dar uma volta, fazer mais alguma... Eu não estava muito afim de ir para casa, né? Eu sou... Eu sou da bagunça. Aí, enfim... Aí ela do lado falou assim, ah, eu topo dar uma volta, o que a gente pode fazer? Eu falei, ah, o violão está na mala, se vocês quiserem ir para a praia, toca... Tipo, eu moro pertinho da praia, lá no Meia. Super perto. É. Quem mora no Meia, não meia. Para quem não sabe também... É aquele esquema lá do Tocantins. O Meia está perto da praia, assim como Cuiabá. Isso aí. É mais ou menos isso. E aí ela falou, não, vamos, de boa. E o primo dela e o irmão, não, a gente já está meio cansado, não sei o quê. E ainda fiquei pensando assim, pô, ela não vai querer ir, né? Só eu e ela, ela talvez quisesse ir com todo mundo. Aí eles abriram a porta para descer do carro, saíram. E aí ela ficou de boa. Falei, ah, então está querendo, né? Dá um giro. Vamos... Vamos dar um rolê, né, cara? Vamos dar um rolê. Estamos aí para isso, a vida é boa, né? É, a vida é hoje. O primeiro motel que eu passei, eu olhei, ela estava de boa, eu embiquei o carro, se não falar nada. Se entender a mensagem. Aí parei o carro na entrada, assim, aí a menina do Guixia abriu a porta, falou, pois não, vocês querem um quarto, suíte, tem alguma preferência? Gente. Aí eu falei assim, olha, a única preferência que eu tenho é que, assim, eu faço uso de cadeira de rodas, então preciso de conseguir chegar no quarto. Cara, era um motel bem xexelento mesmo, tu olhava assim, era um prédio, não era nada bonito, era tipo, sabe aqueles pulgueirinho baratinho, fuleiro? Enfim, eu entrei e perguntei a menina se tinha acesso, ela falou, não, aqui é super tranquilo, você vai parar no estacionamento, elevador, com acesso aos quartos. Era um prédio, né, então assim, muito fácil, eu falei assim, ah, porra, já dei aquela animada, a menina pareceu que também e tudo. E aí a gente se divertiu, curtiu bastante. Quando deu umas quatro e pouca da manhã, a gente decidiu ir embora. É, já tá. Aí ela falou, olha, André, eu vou tomar uma chuveirada então, antes da gente ir. Eu falei, tá de boa, hein? Aí eu me arrumei e fui procurar a minha carteira, cara. E aí, cadê a carteira? Não tinha carteira pra pagar. Aí ela tá lá tomando banho, aí eu chamei ela, não vou falar o nome, né? A gente tem um probleminha aqui, que eu não sei onde tá a carteira, eu acho que tá lá no carro. Aí tudo bem, aí ela tomou o banho, saiu, a gente desceu, passou ali na recepção, avisou pra menina que tava indo pegar a carteira que eu tinha esquecido no carro. E a gente demorou, acho que uns 15 minutos, procurando a carteira no carro. Aí cheguei lá na recepção, falei com ela assim, querida, eu tô com um problema, que eu perdi a minha carteira. Aí a menina olhou e falou assim, tá, e aí? Aí eu falei assim, aí eu não tenho como pagar. Aí ela falou assim, eu quero tentar ligar pra alguém? Aí eu olhei pra menina da recepção, falei assim, vem cá, eu posso deixar a frente do meu carro, do rádio do meu carro com você? Aí a menina olhou pra mim e falou assim, não. Então deixa a frente do carro e ela, ela fica também. Eu pensei assim, porra, se eu vou deixar a frente do carro, pra que que eu vou deixar a menina, né? Eu já comecei a ficar com mais raiva. Negociando, acho. Porque é negociando. É, né, com o ponto da menina no preço, né? Porra, eu, de uma forma meio que irônica, eu tava meio puto, aí eu olhei pra ela e falei assim, vem cá, você não quer ficar com a minha cadeira, não? Como quem diz assim, porra, né, fica com a minha alma, né? Fica com tudo, fica com o que quiser, porra. Aí a mulher olhou assim pra mim, aí olhou assim pra baixo, pra cadeira, falou assim, ah, então tá, então deixa a cadeira. Aí eu olhei pra menina que tava comigo, ela me olhou assim, assustada, ela, mas como você vai deixar a cadeira? Eu falei, não, a gente faz o seguinte, eu entro no carro, você traz a cadeira, deixa aqui. Meu Deus. Aí eu te deixo em casa, pego o dinheiro. Tu penhorou a cadeira de rodas. Então, ai, bicho, quando é que eu vou contar essa história pra alguém que vai acreditar que o cadeirante penhorou a cadeira no motel? Enfim, no dia seguinte, a menina me liga, lá pra casa, né, que eu tava sem o telefone. A menina não do motel, a menina que... A menina que foi comigo pro motel, que eu deixei em casa. Aí, Landry, tá tudo bem? Eu falei, tá, né, perdi a carteira, perdi, mas assim, consegui pegar minha cadeira de volta, que eu achei que ela tava querendo saber se eu recuperei a cadeira. Aí ela, olha só, quando o meu primo, quando você entrou no carro e me deu as coisas, e eu fui entrar no carro, o meu primo, antes dele guardar tua cadeira no carro, eu dei as tuas coisas pra ele. E aí, quando ele saiu do carro, ele tava com tudo no colo. E aí, tá tudo aqui em casa, estão os teus cadernos, o celular e a carteira. Então, quer dizer, no fim das contas, deu tudo certo. Graças a Deus. O cara lá de cima, me desampara. O cara lá de cima, me desampara.